Saudações a todos amigos, estou aqui com um novo vídeo de cativeiro. Pode juntar-se a nós subscrevendo o meu canal para futuros episódios 10. Não é muito difícil pressionar o botão vermelho abaixo, uma grande parte do público está assistindo sem se inscrever e não tem conhecimento disso. Esta situação realmente me perturba. Em termos de ser um pouco de apoio, eu ficaria muito feliz se você se inscrever e gostar do vídeo, vamos ao vídeo imediatamente. Vamos assistir ao primeiro episódio da Nova Semana amanhã na série Redemption. Que aqueles que dizem que o amor de Hira e Orhun comece como o vídeo, vamos ver os amantes da escravidão. A emoção na série Cativeiro continua até o último acelerador. O que acontecerá com a série Cativeiro na Nova Semana? Orhun está ansioso para se tornar pai o mais rápido possível. Disse a Hira que os nossos filhos serão os mais sortudos do mundo. Ao ouvir isso, Hira ficou animada e envergonhada. Ele não esperava tal coisa de Orhun. Porque eles ainda não eram casados e Hira não tinha ideia de filhos em mente. Mas Orhun não se importa com o que Hira pensa porque tudo está avançando em sua cabeça, que tudo acabe. Orhun chove beijos em Hira sempre que ele tenha chance. Vamos ver se o primeiro beijo de verdade virá depois do casamento, vamos assistir e ver. Neva não presta atenção às palavras de Cianjir. Ele vai do jeito que sabe. Ele continua a fazer uma cena na mansão e desafiar Hira. Ele está tentando irritar Hira dizendo coisas ruins sobre Orhun. Se fosse a velha Hira, ela não responderia a isso e o ignoraria. Mas Hira já não é assim. Ele está a caminho de se tornar um verdadeiro ferreiro. Ele responde às palavras de Neva. Já chega. Já excedeu demasiado o seu limite. Ele grita com Neva no novo episódio, dizendo não vá longe demais. Hira odeia Neva agora. E está à procura de formas de a mandar para fora da mansão. Como você sabe, Neva praticava esportes constantemente no jardim. Mas apesar de Hira avisá-lo, ele estava perturbando as pessoas na mansão com música alta. Especialmente a FIFA. Além disso, Hira decidiu fazer algo novo. Enquanto Neva praticava esporto no jardim, Hira queria que o jardim fosse regado. Quando o jardim abriu com irrigação automática funcionou, Neva ficou molhado e irritado. E não podia praticar esporto. Se você não ouve Hira, Hira sabe falar uma língua que você pode entender, Neva Hanin. Não sabes com quem estás a dançar. Neva foi para seu quarto e tentou reprimir sua raiva. A menina estúpida gritou para si mesma que havia encontrado tempo para regar o gramado. Já que você quer uma guerra, senhora Hira, você receberá sua recompensa muito em breve, disse ele. Por outro lado, Narsa vê uma foto de infância de Hira na casa da irmã de Kenan. Quando ela conta isso à irmã de Kenan, sua irmã deixa cair os barcas em sua mão no chão e fica muito surpresa ao ouvir isso de uma maneira inesperada. Será que ele não sabe que Hira e Nursha se encontraram antes e vivem na mesma mansão? Veremos a resposta a esta questão no episódio de amanhã. Então, uma vez que ele está tão surpreso, ele terá acabado de descobrir que Nursha é um dos descendentes de um Demir Hanlin. Vamos ver quais mudanças isso vai ver. Na mansão, no entanto, as situações se encontram. Siangir está voltando para a mansão pela primeira vez desde que deixou a mansão. Das secções anteriores, houve um concurso que Orhun realmente queria ganhar. Mas Siangir soube disso e Siangir ganhou esse concurso. E ele veio para a mansão sobre esta questão e fez uma zombaria atrevida de Orhun. Ele sorriu astutamente, dizendo que o meu ganho foi a sua perda, e isso deixou-me muito feliz. Mas não se deve esquecer que Orhun também é uma pessoa muito inteligente. Orhun respondeu a Siangir sorrindo para isso. Ele disse, como você sabe que eu perdi. Ao ouvir isso, a expressão facial de Siangir mudou em um instante. Entendemos daqui que Orhun fez um jogo para Siangir. Porque entendemos que não é uma proposta que ele quer ganhar. Por outras palavras, ao dar uma proposta desnecessária e dispendiosa a Siangir, obrigou-o a gastar dinheiro desnecessariamente. E ele revelou o agente de Siangir em sua própria empresa. Em outras palavras, podemos dizer que tudo aconteceu como planejado como Orhun queria. Em pouco tempo, nosso casal vai se livrar desses irmãos sorrateiros. Porque eles tomam Hira e Orhun muito levianamente. E não percebem com quem estão a lidar. Neva enlouqueceu em novos episódios. Neste momento, Perian virá em auxílio de Neva. Porque Perian jurou vingança. Ele a apoiará contando a Neva tudo o que ele sabe. Porque ele quer se livrar de Hira em pouco tempo e fazê-la sofrer, Perian. Mas, por outro lado, Hira não oprimirá mais ninguém. Graças à ajuda que recebeu de Orhun, ele enviará Perian e Neva da mansão em pouco tempo. Por outro lado, apoiará a Fifi Hira, que coopera para o seu próprio nome. O Neva, que está sob ataque de três lados, recuará quando vir as reações. Talvez desta vez a verdadeira face de Perian também tenha sido revelada. No entanto, por enquanto, não é muito provável que revelemos a verdadeira face de Perian. Porque Perian pode ameaçar uma vida como uma cobra. Perian sabe como criar um grande jogo para a Fifi, dizendo que se eu queimar, você também vai queimar. A Fifi, por outro lado, quer faz Perian pagar um preço elevado por não ficar sob estas palavras. Ou ele vai salvá-la deste poço desta vez. No entanto, é certo que o cientista empresarial Perian não ficará muito tempo na mansão. Orkun definitivamente valerá a pena um dia. É quando Orkun vai chover sobre você como uma bomba. Pode juntar-se a nós subscrevendo o meu canal para futuros episódios, 10. Qual será a situação de Nurcha e Kenan? Como sabem, Nurcha, que se casou sem o conhecimento de Orkun, acabará por receber grande apoio do seu irmão. Nos novos episódios, pequenas brigas se transformarão em brigas, e então os ciúmes se transformarão em amor. Em pouco tempo, veremos o estado real do casamento de Nurcha e Kenan na série Cativeiro. Um casamento falso se transformará em amor verdadeiro. Não se esqueça de assistir ao vídeo até o final. Nos novos episódios da série Cativeiro, Orkun logo encontrará o ponto fraco de Sianjir. Ele vai dobrar o pulso de Sianjir, fazendo um ponto de tiro para os pontos fracos que ele encontra em um curto espaço de tempo. Orkun e Hira se mobilizarão e derrotarão Sianjir e seu irmão em pouco tempo, fazendo o melhor que puderem. Naturalmente, Hira receberá a ajuda da Afif durante este processo. Veja, pela primeira vez, a noiva e a sogra lutarão na mesma frente. Enquanto a série Cativeiro enfeitava as telas com seus episódios cheios de suspense, a questão do que acontecerá no novo episódio começou a ser dada. Nos novos episódios, as coisas mudarão completamente e cada um escolherá o seu lado. Os grandes desenvolvimentos que ocorrerão na nova semana da série Cativeiro afetarão profundamente a todos. Pela primeira vez, juntamente com Afif e Hira, combaterão o inimigo sob a mesma bandeira. É claro que a Afif está a fazê-lo em seu próprio benefício, para proteger o patrimônio de Mirhan lhe extraterritorial. Na série Redemption, Afif pedirá a Hira para ser sua noiva de Mirhan e lhe dará grandes ideias nessa direção. Nos episódios seguintes da nossa série, veremos que Hira mudou completamente. Hira não será mais vítima do destino inocente que lhe foi atribuído, e quem de Hira de Mirhan a ensinará a todos. O novo personagem de Hira deixará Orhun muito feliz. Nos novos episódios, marido e mulher atacarão dois inimigos diferentes de dois lugares diferentes. Orhun e Hira serão salvos dos problemas de Cianjir e Neva em pouco tempo. Orhun cometeu vários erros na nossa série. Orhun tentou se reconciliar com Cianjir e o deixou Yali. Orhun não deu esse passo bem para si mesmo. Por que depois deste evento, Cianjir, que está a ficar mais forte, planeara novos caminhos em novas secções? Você pode descobrir os detalhes assistindo ao vídeo até o final. O que acontecerá no novo episódio da série Cativeiro no auge da excitação? Uma série de perguntas nos aguardam nas novas secções em que as tensões estão a aumentar. O que fará Orhun na nova secção? Orhun desejará alcançar a vitória num curto espaço de tempo, estabelecendo novos planos em novas secções. O facto de Cianjir ultrapassar os limites dará a Orhun um grande poder. Agora veremos Orhun mais forte e mais determinado. Orhun quer resolver esta situação imediatamente e ter seu casamento com Hira o mais rápido possível. É por isso que ele esmagará qualquer um que se depare com ele. Então, qual é o propósito de Orhun? Orhun encontrará o ponto fraco de Cianjir em pouco tempo. Ele vai dobrar o pulso de Cianjir, fazendo um ponto de tiro para os pontos fracos que ele encontra em um curto espaço de tempo. Enquanto a grande empolgação para a série Redemption continua, perguntas sobre o novo episódio começaram a ser feitas. Você pode descobrir todos os detalhes assistindo ao vídeo até o final. O que Hira fará? Pensa que haverá uma grande melhoria nas novas secções sobre estas questões. Então, como vai ser? Pensamos que Cianjir irá contar os seus sentimentos a Hira num curto espaço de tempo. Hira, por outro lado, queria ajudar Orhun. Ele será capaz de encontrar uma oportunidade para usar esta vitória de Cianjir brilhantemente. Sinto que ouço o que está a dizer. Em outras palavras, Hira sabe que, ao fazer um canto reverso nos novos episódios, ela está atraindo Cianjir para uma armadilha, mostrando-se como um anjo. Pensamos que Hira usará a vitória de Cianjir sobre ele para trazê-lo aos pés de Orhun. Claro, Orhun será contra este plano. É por isso que, nos novos episódios, Hira sabe elaborar os seus próprios planos. Mas só podemos dizer uma coisa sobre todo o assunto. Nos novos capítulos, toda a mansão será mobilizada e derrotará Cianjir e seu irmão em pouco tempo, fazendo o seu melhor. Naturalmente, Hira receberá a ajuda da Afif durante este processo. Veja, pela primeira vez, a noiva e a sogra lutarão na mesma frente. Qual é o grande jogo da Afif? Por outro lado, Afif tomou uma grande decisão e surpreendeu a todos. Afif pediu ajuda a Hira, dizendo que se você vai ser o dono desta casa, então tratia como uma noiva. Nos novos capítulos, pensamos que a Hira e a Afif farão o possível para proteger o patrimônio, trabalhando em conjunto. Por outro lado, Afif, que entende o olhar amoroso de Cianjir nos novos episódios, pode criar uma grande armadilha nos novos episódios. A Afif pode conhecer esta situação e avaliá-la. Qual é o novo jogo de Cianjir? Pode apoiar-me subscrevendo o meu canal por tudo isto e muito mais. Estarei convosco todos os dias com novos vídeos de cativeiro. Nos vemos! Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.